Nada melhor do que um programa decorado e um bom músico do meu lado, Marquinhos Gomes. Esse cara que é uma bênção de Deus. Prazer, prazer imenso. Prazer é nosso de ter você aqui, cara. O Marquinhos Gomes, que apesar de ser um cara muito novo, porque ninguém dá mais de 25 anos pra esse cara, a gente olha pra ele e fala o seguinte, cara, como influenciou Ministérios e Ministérios? Você começou muito cedo, né Marquinhos? Comecei com meus 17 anos. 17 anos. 17 anos, né? Um grupo chamado Grupo Alto Louvores. Coisa boa. Muita gente, assim, a gente não tem noção de como a nossa canção, o nosso Ministério tem influenciado, influenciou muita gente, todo esse país, todo mundo que a gente passa, né? Então eu não tenho, assim, eu não tenho, a minha mente não consegue alcançar quantas centenas, centenas de pessoas a gente alcançou ao longo desses anos, né? Quantas igrejas cantam as músicas que você compôs? Fazer uma palhinha numa, assim, que é tradicional. Todo mundo, onde você vai, tem que cantar o Marquinhos Gomes, tem que cantar essa. Essa aqui, ó. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo e está olhando pra você, ó. Jesus é o rei da glória, ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus, mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o rei da glória. Meu Deus do céu, vamos bater palma, gente, faz favor, por favor. Olha, dá vontade de falar assim, vamos parar o programa hoje, vamos só ouvir o Marquinhos Gomes até o final do dia aqui. Não adianta lutar, Zé, muito bem. Vão as águas do mal, levante a bandeira do amor. Que esse vento vai passar, o amor nunca perde. O amor sempre vem em si. E muito mais. Meu Deus do céu. Olha, deixa eu mostrar esse CD aqui que foi gravado ao vivo no Rio de Janeiro. Um CD duplo, né? CD duplo, deixa eu mostrar a capa aqui, daqui a pouco eu vou mostrar esse CD. Conta um pouco desse CD. Foi gravado ao vivo lá no Via Show, lá no Rio de Janeiro. Isso, lançamos em 2012, né, cara? Em 2012, esse DVD. E é um DVD que tem vendido, assim, muitas pessoas têm adquirido. Ali é um DVD, é um CD e DVD aqui dentro. DVD duplo, né? E tem muitas canções aí, como Ele Não Desiste de Você. Ele não desiste de você, ele se importa. E foi uma gravação ao vivo e também as canções também que marcaram. Que benção, cara. A gente gravou lá que nos olhar, tem muita coisa boa aí. Que benção. E olha, tem uma novidade na vida do Marquinhos, que é a sua... Perdão. Pronto, é que eu não canto igual a ele, então às vezes eu tenho que dar essa tossida aqui, porque a voz do cara é diferente da minha, né? Bom, a sua filha agora, né, Marquinhos Gomes? Chegando com tudo. É essa aqui? É. Dá uma olhada aqui na filha dele. Gabriela Gomes. Que tá chegando com tudo agora. E a gente tá... Inclusive, ela tem 90% do repertório dela, né? E é uma menina que tem... É um exemplo, né, de espiritualidade, um exemplo de uma menina que busca a Deus, que tá envolvida com a igreja. Então, tem 17 anos. Então, assim, eu digo que Deus o abençoa mais ela do que eu, né? Porque ela busca mais do que eu. Não, cara. Olha, pra quem não conhece o Marquinhos Gomes, que eu acho muito difícil, você que é um novo convertido, tá chegando agora, Marquinhos Gomes é alguém que influenciou ministérios e ministérios, apesar de ser jovem mesmo, colocou, assim, músicas tão maravilhosas no nosso coração. E, com certeza, você, pastor aí na sua igreja, como você ama ouvir a voz desse rapaz aqui do Marquinhos Gomes, que é uma simpatia, um homem de Deus, um cara carismático. A gente chegou aqui com sono, ele já tava com um sorriso aberto. Marquinhos, o pessoal quer te ouvir. A gente vai bater pra bastante, mas o pessoal quer te ouvir. Não adianta eu ficar falando com vocês, porque daqui a pouco eu apanho aqui no ar. Qual que você vai cantar, cara? Vamos relembrar um pouquinho, né? Bora. É Lágrimas no Olhar? Fica à vontade. Grande provações tens passado E momentos tem chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras Que machucam o coração Que machucam o coração As lágrimas nos olhos Malham o teu rosto E tanto sofrimento E tanto sofrimento Ela é a sua coisa E clame ao Senhor E clame ao Senhor E que ele ouvirá O seu clamor Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater, pra que ficar assim desse jeito. Ninguém é perfeito, Jesus ama você, saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce, olha em ser da alforada, e jamais se deixará, se deixará. Ergue a sua voz e clame ao Senhor e que Ele ouvirá o seu clamor, pra que temer se Cristo está contigo, Se Ele é teu amigo, pra que se abater, pra que ficar assim desse jeito. Ninguém é perfeito, Jesus ama você, ama você. Amar você Oh meu Deus, vamos bater palma aqui, tá demais, tem gente chorando aqui, não posso contar quem é. Tem também um rapaz ali que estava ali atrás das câmeras, ele falou, meu Deus, você me contou que ele cantava essa música, eu me converti ouvindo essa música, olha lá, Luciano, é Luciano, a gente pegar, não fui eu que dedei não. Mas que gostoso, né Marquinhos, você vê que há uma unção de quebrantamento sobre a sua vida mesmo, né? As suas canções, elas são canções muito bem tocadas, muito bem cantadas, você tem esse dom de cantar e tocar muito bem, mas há uma unção de quebrantamento, você começa a tocar, o lugar parece que se enche de amor. Como é que começou tudo isso na sua vida, Marquinhos? Olha, começou assim, eu comecei cantando na igreja, né, mas teve um período no meu ministério, que foi mais ou menos quase 5 anos atrás, e eu passei por um período assim, de baixa, né, eu digo baixa assim, no ministério, aquele momento que você some, né, você some de tudo, ninguém vê você, ninguém sabe como é que você está, e onde está Marquinhos? O que aconteceu com ele? Será que ele parou de gravar? Tem muita gente que acha que assim, pô, Marquinhos saiu do país, foi morar fora, e porque o Marquinhos teve um tempo que você não me via em revista, nem em rádio, e mais, ouvia mais aquelas canções antigas e tal. Só que eu estava passando um período muito difícil no meu ministério, porque eu tinha saído de uma gravadora, e aquele período, sabe quando você está, porque quando você está em uma gravadora, você tem ali, você tem tudo, você tem todo um... Tudo tranquilo. Todo assim, um amparato de divulgação, de imagem, e Deus me tirou de tudo aquilo, né, naquele tempo. Não que isso não, não que não seria legal, mas o Senhor queria tratar comigo, né, que eu estava assim, eu estava... Todas as luzes estavam voltadas para mim, em 98, 99, foi um período muito bom para mim, até 2003, 2004, né, que eu vendi mais de 2 milhões de cópias, mas, de repente, eu saí da mídia, eu sonhei um mentiroso de tudo isso aí. E aí, rapaz, nesse período de baixo, eu fiz uma ligação, lá do Rio de Janeiro com Belo Horizonte, eu precisava de uma ajuda, eu precisava de alguém para me ajudar, eu precisava de uma orientação, de um ministro de louvor, então, foi um período, assim, que o Brasil estava naquele momento de louvor e adoração, né, e Deus levantando a lago de Andes do Trono... Renascir Praise. Renascir Praise, né, enfim, muitos ministérios. E eu liguei para um cara, achei o telefone dele, liguei aqui para a Rede Super, e liguei para o pastor André, o pastor André Valadão, ele me atendeu, e ele falou, e eu falei, pastor André, eu preciso ir para Belo Horizonte, preciso ir para aí, eu preciso orar, eu não quero ir para aí para cantar, porque eu estava num período, assim, muito espiritualmente, muito difícil. Liguei para ele, falei, não, Marquinhos, vem para cá, rapaz, vem para cá, vem que eu vou te pegar no aeroporto, te levo lá para casa, ele sentiu, realmente, que eu estava precisando de um amparo espiritual, de uma amizade espiritual, porque tem momentos que não é para se cantar, não é para cantar, não é para apresentar, você precisa de ajuda. E aí ele me pegou no aeroporto, aqui em Belo Horizonte, e foi uma surpresa muito grande, porque naqueles dois dias, foi um período de célula, de oração nas casas. Que legal. E ele me pegou, me colocou dentro do carro dele, no aeroporto, estava ele, a esposa dele, me colocou no hotel e tal, enfim, logo mais eu te pego. Aí, nesse logo mais, ele me levou para um lugar, que era a casa da Ana Paula Valadão. E ali, tinha uns oito ministros ali, Ana Paula estava, eu lembro que estava a pastora Cris, da Asa da Adoração, na casa da Ana Paula, ali estava o Nelsinho, da Oni Music, com a sua esposa. Tinha uma galera mesmo ali de oração. Rapaz, e eu até me emociono. E eu, assim, tudo novo para mim. E, de repente, começaram a orar, e quando eu vi, já era duas horas e meia de oração na casa da Ana Paula, e um ouvir de Deus ali naquele lugar, e, de repente, eu estava de joelho, o pastor André Valadão, ele pegou um óleo, um vidro de óleo, e me ungiu, e, daqui a pouco, eu vi a Ana Paula com as mãos sobre a minha cabeça, e o André subiu meus pés, e aquela roda em torno de mim, e Deus falou muito no meu coração. Que bênção. Então, isso foi aqui em 2005, 2006. E o senhor falou que, a partir daquele momento, daquele dia, que Deus iria mudar o meu som, Deus iria mudar a minha música, Deus iria mudar a forma de me usar. Meu pai. Então, naquela noite foi uma noite de renovação, de restauração espiritual. Devo muito à pastora Ana Paula, devo muito ao Diante do Trono, porque, assim, Deus usou eles para... Que Deus, né? Assim, para me renovar. Não que, assim, fiz histórias, né? No meio evangélico, gravei muito a coisa, viajei o mundo todo, o Brasil, o mundo todo, mas existe um momento da nossa vida que é aquele momento que Deus nos esconde, né? Aquele momento da caverna. Homem do renovo, né, Marquinhos? E que benção que o DT e toda a equipe, a pastora Ana Paula, a pastora André, que a gente ama tanto, que também foi influenciado pela sua música também. Eles me um giro, cara. Eles jogaram óleo na minha cabeça. Rapaz, quando eu abri os olhos, eu estava todo cheio de óleo, e renovado. E o senhor falou assim, olha, eu vou te tirar daqui, eu vou te colocar... novamente, vou te dar o Brasil novamente, mas de uma forma diferente, cheio de unção, cheio de graça. Então, hoje, eu não me considero um artista, eu me considero um ministro de louvor mesmo, de fato, de verdade. Que benção. Porque existem momentos que a gente que grava CD há essa transição. Será que eu sou ministro ou sou cantor? Artista ou ministro de louvor? Está um momento, assim, naquele momento de até de contradição, de confusão, muitas vezes. O que é que eu tenho que ser? E hoje eu sei quem eu sou. E hoje eu sei quem eu sou.